Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje no condomínio Terras Alfa Caruaru para te apresentar uma casa que está nova e pronta para você morar. Essa casa possui 278 metros quadrados e dispõe de vários cômodos super aconchegantes, acabamento de primeira linha e está pronta para você aproveitar e desfrutar de tudo que ela tem para oferecer. Inclusive, nesse momento, eu estou na área gourmet dessa casa, que também tem a piscina integrada, uma piscina privativa com churrasqueira e dá para você aproveitar bastante por aqui. Música Música Venha conhecer essa casa incrível de alto padrão no condomínio Terras Alfa Caruaru. E para isso, é muito fácil. É só entrar em contato com a Grego Móveis Prime. Música Música